A quanta vida Jesus nos dá, livre, livremente, Quem beber nela não morrerá, nunca, 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 Ó pecadores sem exceção, vinde, 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 Cristo hoje quer dar a salvação, a todo aquele que a busca, O Espírito e a esposa dizem, vem, vem beber da água da vida, Responda, pois quem sede tem, a fonte de Cristo eu vou, Sim, água da vida, corre, sempre, 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 Sim, água da vida, corre, ó Senhor, eu posso expor, Cristo prepara a mansão dos céus, livre, livremente, Onde estareis como vosso Deus, sempre, 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 Lá não há morte, pecado ou dor, nunca, 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 Pois as riquezas do seu amor, Cristo promete aos que o seguem, O Espírito e a esposa dizem, vem, vem beber da água da vida, Responda, pois quem sede tem, a fonte de Cristo eu vou, Sim, água da vida, corre, sempre, 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 Sim, água da vida, corre, ó Senhor, eu posso expor, Cristo vos dá veste ilusão, livre, livremente, Ele vos chama ao festim real, sempre, 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 é para aqueles que nele creem, O celeste gozo, pois toda glória do mundo além, Ele revela aos que o oram, Espírito e a esposa dizem, vem, Vem beber da água da vida, Responda, pois quem sede tem, a fonte de Cristo eu vou, Sim, água da vida, corre, sempre, 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 Sim, água da vida, corre, ó Senhor, eu posso expor, Amém.